Então, isso é algo maravilhoso. Essa é a sua prática. Não importa onde você pratica ou seja o que for, onde quer que você esteja em sua vida, você pode praticar. Cada situação, cada momento, são as duas dimensões. E é isso. O fim do medo vem com isso. O medo é uma condição humana normal para a maioria das pessoas. Às vezes, enterrada sobre outra coisa. O medo em suas muitas manifestações, nervosismo, tensão, ansiedade, raiva, realmente vem do medo. O estresse é realmente uma forma de medo. Todas as muitas formas do medo são bastante normais. Mas por quê? Isso é tudo que você sabe. Isso é o medo. Você não sabe do que está ali dentro. Uma vez que você saiba disso também, é o fim do medo. Porque nada pode ser destruído. É por isso que começa o curso de milagres. Que é tudo o que você sabe. O prólogo, o primeiro, antes de tudo começar, diz que este curso pode ser resumido nas seguintes palavras. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Aqui está a paz de Deus. Nada real pode ser ameaçado. E isso está aqui. Porque nada irreal existe em última análise. No mundo da forma. A forma, em última análise, não é real em si mesma. Nada irreal existe. Nisso, o que significa saber disso, está a paz de Deus. Deus, é claro, é o sem forma, o atemporal, o eterno, o não manifestado, que está dentro e além do mundo. Alguns de vocês, como mencionei anteriormente, são capazes de sair de suas mentes e podem praticar isso por meio de uma escolha consciente. Estar presente. Nada para pensar agora. Apenas para estar presente. Você não carrega a sua história com você quando está presente. Sua situação de vida. Eu uso essa palavra no poder do agora, muito importante. Sua situação de vida. Todo mundo tem uma. Passado, futuro, relacionamentos, trabalho, saúde, finanças, onde você mora, o que acontece com você. E toda a sua situação de vida. Você tem uma vida. Você está aqui. Você tem uma situação de vida. Claro que tem. Mas você também tem. Não é que você tenha uma vida. Você é a própria vida. E quando a sua situação de vida é tudo que você sabe sobre si mesmo, que é outra forma de colocar essa percepção, é tudo que você sabe, então você sente falta da vida. Agora, você é muito bom em lidar com a sua situação de vida, mas sente falta da vida. Você faz todas as coisas certas, mas isso nunca te leva a lugar nenhum, porque você sente falta da vida. A vida é agora. E a vida não está no fazer. A vida está no ser, no agora. Saia do pensamento para uma grande quietude, se você puder. E também, outra maneira é não acreditar completamente em todos os pensamentos que vêm à sua cabeça. Perceba que é um pensamento. É uma posição, é um julgamento. Não totalmente identificado com isso. É uma história que você está contando a si mesmo. É incrível quantas histórias as pessoas contam para si mesmas em suas cabeças. Muitos estão completamente distorcidos. Não é a realidade. São as histórias. Como você vê a realidade. A realidade costuma ser muito mais simples e benigna que a sua história. Uma das primeiras lições do curso em milagres diz que você deve olhar para as coisas ao seu redor, na sala, e dizer nada do que vejo nesta sala significa alguma coisa. Essa mesa não significa nada. Esse copo não significa nada. Essa mão não significa nada. Este chão não significa nada. Agora, o que essa lição significa? Isso não significa nada. O que isso significa é que está tentando apagar a conceituação contínua da realidade com rabiscos em um quadro negro. Porque o que quer que você pense que significa é um conceito em sua mente. E se você negar a conceituação contínua e compulsiva da realidade, é como apagar o condicionamento de sua mente. E chegando no lugar onde está o Dalai Lama, não sei. Portanto, esta lição do curso em milagres, tudo o que ela ensina é chegar ao lugar do vazio espaço, do estado de alerta. Não mais preso ao pensamento conceitual, isso não significa nada. E é claro que é outro você. Você está se movendo para uma dimensão diferente, vivendo dessa maneira. É só você habitar e, de repente, a vida se abre. E toda a estreiteza que a mente lhe impõe, se dissolve e a vida se torna espaçosa. Porque você encontrou o espaço interior. De repente, há um espaço para a vida. E não mais um lugar ameaçador. O que a vida vai fazer? De onde vem minha próxima ameaça? E, novamente, a mesma coisa. Por exemplo, há todo um ensinamento espiritual baseado em negar a realidade de sua história. Os ensinamentos de Byron Cate são baseados no simples fato de negar a sua história de como eu sei. Eu realmente sei que isso é verdade? Não, eu realmente não posso saber disso. Então, você chega ao mesmo lugar onde está o Dalai Lama. Eu não sei. Então, é uma coisa maravilhosa se você pode entrar nesse não saber. Então... Mas é apenas não saber do ponto de vista da mente conceitual. Você está realmente conectado com uma inteligência mais profunda, incondicionada. E se você realmente precisa saber alguma coisa, a coisa vem. Mas vem da amplidão do não saber. Bem, é um pouco como pular de um penhasco e depois ver se você consegue voar. para o ego é um pouco assim. O ego diz Ei, 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 não vá por aí, amigo. Porque o ego resolveu tudo. Ele explica o todo, tem a sua filosofia de vida, pode ser muito defeituoso, uma filosofia muito limitadora, mas tem algum tipo de filosofia de vida. Cada pessoa tem sua história através da qual interpreta a realidade. e geralmente não é uma obra de ficção agradável. Mas pelo menos você acha que sabe. Isso lhe dá uma base ilusória. E claro, o ego pensa não posso, se eu abrir mão disso eu não vou saber mais nada. O que, de certa forma, é verdade, mas não totalmente verdade. em um sentido mais profundo você apenas abre mão de uma distorção da realidade. Criada pela mente condicionada. Que faz parte da mente humana coletiva em qual o seu atual estado de evolução. E assim a mente coletiva da qual sua mente faz parte criou esse mundo feito pelo homem. que está cheio de problemas. E eles parecem ser que surgem um após o outro. Quando você pensa que uma coisa é melhor agora de repente oh meu Deus agora é economia. Ferrou. E é isso. Então é isso. E vem outra guerra. E é sempre assim. 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 Obrigado.